Olá, tudo bem? Estou dando sequência nesse passo a passo feito com essa linha, que é a linha Anne da Círculo, tá? Aí está a linha Anne Círculo, linha grossa para crochê. Estou usando esse palitinho aqui, que é um palito de unha mesmo, e esse palitinho aqui, que é o palitinho de dente. Eu fiz só a primeira sequência aqui com esse palito mais grosso. E agora estou seguindo com esse palitinho mais fino, porque se a gente começa só com um palito, só com um tipo de palito, dá problema, tá? Fica a renda repuxada. Então, aqui eu não vou fazer a orelhinha. Venho aqui e vou colocar agora dois pontinhos para vocês verem como fica. Voltando aqui no mesmo lugar, coloca um pontinho. Aqui também, repete e coloca mais um. Então, eu fiquei com dois. Aqui, para não ficar muito amontoado, coloca só um pontinho para destacar. E aqui vem e coloca dois. Volta, faz mais um. Aí, vem e faz mais um. Estão vendo? Aqui, para não amontoar, um pontinho só. E aqui, dois. Coloca um. Vem e coloca mais um. Volta e coloca mais um. Aqui, só um pontinho. Vou tirar para vocês verem como ficou. Estão vendo o detalhe? Agora, com dois lacinhos na mesma. Não vou colocar pipoquinha. Vou fazer só uma sequência de rede pulando os dois pontinhos. Vamos ver se a linha dá para fazer até o final. Eu acho que dá. Vem aqui, pula os dois pontinhos. Vem aqui, pula os dois pontinhos. Contorna. Tem que fechar bem o nozinho para não ficar largo. Vem, contorna. Fecha bem o nó. Fica tudo bem juntinho no palitinho. Vai puxando. Fecha bem. Mais um. E mais um para finalizar. Viu que fácil? Fica desse jeitinho, então. É uma amostra, né? De como vocês podem fazer. Colocar orelhinhas. Não colocar orelhinhas. Colocar um pontinho. Colocar redinha. Colocar dois pontinhos. De novo a redinha. Tá bem? Aqui é preciso emendar. Para emendar, a gente faz emenda bem simples. Corta a linha assim. Faz a emenda. O nó tem que ficar pertinho ali da base, tá? Porque senão ele atrapalha quando vocês forem fazer trabalho. Aí tem que ficar bem firme, viu? Não pode escapar. E esse aqui tá solto, né? Então, vou fazer ele de novo. Encostar ele ali ali na base. Pronto. Acho que assim ficou bom. Pode cortar aqui. E agora o segredinho. E agora o segredinho é passar essa cola de artesanato, tá? Porque senão o ponto pode escapar. Um pouquinho de cola resolve tudo. Cuidado para não colar todo o trabalho, né? Estica essa linha, ó. E aí vai rodando para fazer o fio ficar como era antes. Vai ficar uma bolinha, mas é melhor do que aquelas pontinhas, sabe? Então, vai ficar uma bolinha aqui. Aí depois você corta, deixa secar bem, corta e coloca de novo. Ele vai ficar por cima aqui. Mas depois a gente faz um trabalho que esconde, tá bem? E aí é cortar a linha. Quanto? Um metro e meio, mais ou menos. Dá para seguir bem, tá? E aí recomeça o trabalho. Combinado? Então, vamos fazer isso na próxima aula.